Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, tá? Bem legal de fazer e bem rapidinho. Pra ele eu utilizo a linha Anne Tex 295, com agulha correspondente, que é a agulha de número 1,75, tá? Tu pode utilizar a linha que tu tiver em casa, que seja a própria pra barrado, tá? Pode ser Cléa, pode ser Princesa, pode ser Camila. E daí, né, usar a agulha que corresponde à espessura da tua linha. Então, agora, aproveito pra te convidar pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like aqui embaixo pra me apoiar, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e bora pra aula! Bom, pessoal, o primeiro passo, ó, eu fiz o furinho aqui com uma agulha de costura bem aqui no canto, tá? Porque eu tenho que começar bem aqui no canto. Então, eu laço a linha aqui, ó, e subo até a altura da bainha. Só que aqui, ó, pra esse fio não escapar pro lado, eu ainda vou fazer um perfuro... Fiz um perfuro aqui no meu faninho aqui no canto, tá? E vou fazer um pontinho aqui pra fixar. Daí, ele não fica caindo pro lado, tá? Daí, ele fica firme ali no lugar. Aí, eu subo com duas correntinhas pra dar a mesma altura, como se eu fosse fazer um ponto alto no tecido, tá? Então, eu laço a linha na agulha, venho aqui dentro do furinho do ponto inicial e vou trabalhar com um ponto alto no tecido aqui. Subo, laço, passo por dentro de dois fios, laço e passo por dentro de dois fios, tá? Fiz isso, agora eu vou fazer três correntinhas. Assim, aí eu laço a linha na agulha, venho por trás desse primeiro ponto alto, dessa parte que sobrou do ponto alto aqui pra cima... E vou fazer dois pontos altos dentro dele, tá? Aqui, ó, um... E dois. Fiz isso, eu deixo aqui, ó, laço a linha na agulha, deixo o distanciamento necessário... Que, geralmente, dá mais ou menos um centímetro ali e faço um ponto alto no tecido. Tá? Ó, ficou assim, tão vendo? Mas, eu vou fazer mais um ponto alto, que nem no início aqui. A gente vai fazer no mesmo furinho, ó, do último ponto, dois pontos altos, tá? Assim. Aí, subo com as três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos por trás desse último ponto alto que a gente fez direto no tecido, ó. Tão vendo aqui? Daí, né, deixo mais ou menos um centímetro de distância aqui, laço a linha na agulha. Dá até pra ter um centímetro e meio, um centímetro e dois milímetros, depende da espessura da tua linha e do quanto teu ponto é grande, tá? Ó, trouxe a linha aqui pra frente, laço, passo por dentro de dois fios, laço e passo por dentro de dois fios. Então, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto no mesmo furinho. Que daí forma assim, ó, fica juntinho embaixo e mais espaçado em cima, né? Então, faço três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui por trás desse pontinho e faço dois pontos altos, tá? E o modelinho de barrado de hoje, pra dar certo, a gente vai ter que contar da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui, né, mais dois pontos altos. A gente vai ter que contar esse pontinho de cima. Calma aí, deixa eu fazer mais um ponto alto, aí eu explico pra vocês. A gente vai utilizar três desses pra fazer o motivo. Então, eu sugiro vocês fazerem sempre de três em três esse pontinho aqui, tá? Lembrando que tem que terminar em ponto alto, assim, pra ficar bonitinho o cantinho, né? Não tem como terminar só com isso aqui pra cima, né? Então, façam de três em três até o final, que daí dá bem certinho o modelinho de barrado, tá? Eu vou concluir essa carreira, voltando, eu mostro pra vocês como ficou no final e já ensino a próxima, né? Pessoal, concluindo a carreira aqui, ó, eu fiz aqui, ó, terminou da mesma forma como iniciou, tá? Esse último ponto alto eu fiz, né, eu puxei a linha aqui e trouxe a linha por dentro do cantinho, tá? Se quiser eu mostro aqui pra vocês como eu fiz, pra ficar mais... Que eu fiz pra fixar, né? Porque se tu não fixa, o ponto alto ele cai aqui do canto. Então, ó, eu lacei a linha na agulha, vim aqui, busquei a linha aqui, ó, e subi, tá? Aqui, na hora de pegar a linha de novo na agulha, eu passei a minha agulha por dentro do paninho aqui, ó. Daí, eu busquei a linha e escapou tudo. Calma! É chatinho de fazer mesmo, mas fica melhor depois, tá? Fica melhor, mais bonitinho. Ó, daí passa por dentro dos fios, né, dos dois fios. E daí, laço novamente e passo por dentro dos outros dois, tá? Feito o ponto alto e o nosso cantinho não vai ter perigo de cair o ponto alto do pano aí. Que daí, começa a dar caca no crochê. Agora, eu viro o meu trabalho aqui e eu tenho que subir até esse canto aqui, tá? Então, eu vou fazer duas correntinhas aqui. Vem aqui, ó, no topo desse pontinho aqui e faço um ponto baixo, tá? Fiz isso, agora eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo pro próximo aqui e faço um ponto baixo. Pra fixar essas correntinhas. Faço quatro de novo. Duas, três, quatro. Pulo pro próximo e faço um ponto baixo. E assim, eu sigo fazendo até o final, tá? Porque a gente tá fazendo uma base pra trabalhar a próxima carreira. Faço uma, duas, três, quatro. Pulo pro próximo. É só vir aqui, ó, por trás das correntinhas, buscar a linha e fazer o ponto baixo, tá? Bem tranquilo. A gente segue fazendo até o final aqui, até esse ponto aqui, tá? Vou concluir e volto em seguida. Pessoal, terminando aqui, ó, ficou assim, ó. Tão vendo? Agora, eu viro o meu trabalho aqui. Então, eu vou subir aqui com uma correntinha. Aí, nesse primeiro intervalo, eu venho aqui e faço um ponto baixo, tá? Aqui. Aí, eu laço a linha na agulha e pulo pra esse próximo intervalo. E aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Então, agora, eu subo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Retorno aqui no ponto alto e faço um ponto baixo, tá? Pra formar o meu picô. Subo de novo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, e quatro. Retorno aqui no ponto baixo, ó. E faço um ponto baixo pra formar mais um picô. Subo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho aqui... E faço quatro pontos altos novamente. Um... Dois... Três... E quatro. Então, pulo aqui nesse intervalo aqui e faço um ponto baixo. Tá? Vai ficar assim, ó. O nosso pontinho. Agora, a próxima coisa... O próximo é a mesma coisa, tá? Como eu já fiz o ponto baixo aqui, laço a linha. No próximo intervalo, faço a mesma coisa. Faço os quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Subo aqui com quatro correntinhas. Três... Uma... Duas... Três... Quatro... Retorno no ponto alto e faço um ponto baixo aqui. Então, faço quatro correntinhas de novo. Retorno no ponto baixo aqui, ó. E faço um ponto baixo. Um... Faço quatro correntinhas. Retorno no ponto baixo e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Então, né, venho no próximo intervalo e faço um ponto baixo. E assim, gente, eu vou seguir fazendo até o final, tá? O pontinho vai ficar assim, a gente vai terminar, ele vai terminar exatamente como iniciou, tá? A gente vai terminar com um motivo aqui e o ponto baixo aqui e ele vai ficar assim nas laterais, tá? Então, é só seguir fazendo até o final. E o modelinho de hoje era esse, né? Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e, claro, obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!